Meri Meridine é meu pai Tô tipo um spider do som Pendurando linhas ao vídeo Toda essa cidade no flow Diferenciado não tem Foda-se o talento e o seu povo É o que der prazer em ninguém Que fala na internet que é bom Meri Meridine é meu pai Tô tipo um spider do som Pendurando linhas ao vídeo Toda essa cidade no flow Diferenciado não tem Foda-se o talento e o seu povo É o que der prazer em ninguém Que fala na internet que é bom Ela só quer amor Foda-se o seu cordão de ouro Ilusão acha que compra tudo Seu dinheiro não compra o mundo Chama ela de princesa Gosta de carinha e de botaria Trate bem toda mulher que o mundo dá várias voltas Cê vai ter uma filha Só quero minha gata Minha casa fumaça vivendo em paz Hater que tá bolado caçando motivo Quem fala não faz Trancado nem estudos Cê sabe faz tempo olhando pra trás Tô agradecendo a cada tropeço Me fez entender Que a gente só veio aqui pra prender Meri Meridine é meu bem Tô tipo o spider no som Pendurando linhas ao ver Toda essa cidade no flow Diferenciado não tem Foda-se o talento isso é pouco Porque não é fazer ninguém Quem fala internet que é bom A cada volta um começo A cada um tropeço Mano eu tô play pra vencer nessa vida Tô pelo certo Eu tô pagando preço Se demorou Era Deus preparando pra algo melhor Não adianta pular deslegal Se cair lá de cima Essa queda é maior Preciso correr Botar grana na conta Diz quem não quer no bolso várias onças Mas é preciso aprender Que seus grandes poderes exigem maiores respostas Preciso correr Botar grana na conta Diz quem não quer no bolso várias onças Mas é preciso aprender Que seus grandes poderes exigem maiores respostas Meri Meridine é meu bem Tô tipo o spider no som Estão durando linhas ao ver Toda essa cidade no flow Diferenciado não tem Foda-se o talento, isso é pouco O que der é prazer ninguém Que fala na internet que é bom Meri Meridine é meu bem Tô tipo o spider no som Estão durando linhas ao ver Toda essa cidade no flow Diferenciado não tem Foda-se o talento, isso é pouco O que der é prazer ninguém Que fala na internet que é bom Foda-se o talento, isso é o talento Não tem